Alô, dono do bar, traze uma cerveja aqui pro Gilberto que hoje eu vou tomar, meu. É, papai, é o forró moral. Alô, dono do bar, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja e hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Isso é sucesso! Estourei de novo, papai! É Gilberto e forró moral! Vai! Vai! E faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende. Te mando um mensagem, você visualiza, mas você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja e hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. Alô, dono do bar, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. Alô, dono do bar, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. E hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, Renatinha Cosméticos! E faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende. Te mando um mensagem, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja e hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja e hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda. E hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja. E hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, Renatinha Cosméticos! Você que cuida a beleza da mulherada que é o Terrence, papai! Olha nós aí de novo! Isso é forró moral, papai! Vai tocar no seu paredão! Quando a cornetinha tocar, elas descem até o chão. Sobe e desce sem parar, ó o som do meu paredão. Galera muito louca, balançando a rabeta. Ninguém fica parado quando escuta a corneta. Descontroladamente, elas vão hipnotizar. Jogando o bumbum pra trás quando as cornetinhas tocar. Descontroladamente, elas vão hipnotizar. Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar. Vai! Sobe, joga, joga o composão, papai! E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou. A mulherada, a guitarraia, a macharada, a guitarraou. Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Isso é forró moral, papai! Estourado! Quando a cornetinha tocar, elas descem até o chão. Sobe e desce sem parar, ó o som do meu paredão. Galera muito louca, balançando a rabeta. Ninguém fica parado quando escuta a corneta. Descontroladamente, elas vão hipnotizar. Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar. Descontroladamente, elas vão hipnotizar. Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar. Eita, papai! Isso é forró moral, estourando, viu? E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou. A mulherada, a guitarraia, a macharada, a guitarraou. Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Isso é forró moral, papai! Isso é pressão, sucesso! Essa é pra tocar em todos os paredões! Alô, parceiro Rony! Alô, Jamie! Eu morava no interior, era um cara pobre, disposto, trabalhador. Queria um esquema, mas era um pobre coitado. Tudo que eu tinha era um gol quadrado. Cansado de sofrer e de ser humilhado. Comprei um paredão pra botar no meu gol quadrado. E o pobre coitado do interior agora pegou a fama. Rapaz, que ele pega a dor e arregaça o som. E bota ele pra atorar dentro do meu gol quadrado. As novinhas querem entrar, vem arregaça o som. E não tem explicação, pode marcar a farra que eu levo meu paredão. Ou arregaça o som e bota ele pra atorar dentro do meu gol quadrado. As novinhas querem entrar, vem arregaça o som. E não tem explicação, pode marcar a farra que eu levo meu paredão. Eu morava no interior, era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra botar no meu gol quadrado E o pobre coitado do interior, agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som E bota ele pra atorar dentro do meu gol quadrado As novinhas quer entrar, vem arregaça o som E não tem explicação, pode marcar a farra que eu levo meu paredão Vem arregaça o som E bota ele pra atorar dentro do meu gol quadrado As novinhas quer entrar, vem arregaça o som E não tem explicação, pode marcar a farra que eu levo meu paredão Corró moral estourando todos os paredões A sucesso, meu parceiro Alô parceiro Inácio Braga, aquele abraço, meu patrão No som dos paredões Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Sou conhecido como filho de papazinho Papazinho, papai Pra cima, pra cima Isso é forró moral Alô papai Vanessa Vai Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de um doutor Sou conhecido como filho de um doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de um doutor Aonde eu chego só segue todo dia No meio da putaria Doutorzinho estourou Sou arrumado Sou as top do meu lado Sou cantor Sou arrumado Onde eu chego tem alô Alô pra mim Ai, ai papai Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Conhecido como filho de papazinho Alô pra mim Chegou o Gilberto Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o Gilberto Sou conhecido como filho de papazinho Isso é horror moral Eita sucesso Alô nego meu primo Comandade para lá Aquele abraço Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de um doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de um doutor Aonde eu chego Só uma série todo dia no meio da putaria Doutorzinho estourou Ando arrumado Só uma stop do meu lado Sou cantor Sou arco amado Chego tem alô Alô pra mim Chegou o sapatinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim Chegou, chegou Gilberto vai Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Aê! Sucesso! Isso é corromoral Direto do meu terra pra galera No começo era só ilusões, fantasias Você não me desejava Eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força, uma voz me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeça a Deus por ter me entregue a você Sei que hoje eu sou completamente seu Meu amor é seu O seu amor é meu Sei que hoje eu sou completamente seu O seu amor é meu O meu amor é seu O meu amor é seu O meu amor é seu No começo era só ilusões, fantasias Você não me desejava Você não me desejava Eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força, uma voz me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais Tarde demais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeça a Deus por ter me entregue a você Sei que hoje eu sou completamente seu O seu amor é meu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu O seu amor é meu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Sei que hoje eu sou completamente seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu O seu amor é seu Toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Mas se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando te amo, te amo, te amo Essa é pra tocar no seu coração Isso é forró moral Direto de Belterra pra toda a galera Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Mas se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando te amo, te amo, te amo Só porque virei sua ex que tanto faz tanto pés Por ela era apaixonado, olha aí não tem um mês Você não sabe quem amou Quando ela quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não É só um copinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não É só um copinho bonito, ela também tem coração Só porque virei sua ex que tanto faz tanto pés Por ela era apaixonado, olha aí não tem um mês Você não sabe quem amou Quando ela quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não É só um copinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não É só um copinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito, ela também tem coração Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu não presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que se tem, tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha bem safado me chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que me prende Se a cama na cama me rende Olha bem safado me chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Isso é forma moral Gravando seu CD Faz com a ação Fechou esse batidão Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu não presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que se tem, tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha bem safado me chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha bem safado me chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha bem safado me chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama E essa aqui É do meu amigo Paulinho Juazeiro Alô Regiane Oficina Multimarca Renan Juazeiro do Norte Eu já te liguei dia e noite Você não me atendeu Me falaram você tem um amante Bem melhor que eu Atende um celular Fala a verdade pra mim Eu vou te procurar Eu vou até o fim Vem pra casa amor Estou carente e louco por você Há muito tempo que eu quero te ver Eu não suporto essa solidão Eu vou fazer Um aplicativo pra te rastrear Suas mentiras vou monitorar Na tela do meu celular Essa é do Paulinho Juazeiro Essa é meu patrão Estoura no paredão Eu já te liguei dia e noite Você não me atendeu Você não me atendeu Me falaram você tem um amante Bem melhor que eu Eu já te liguei dia e noite Estou carente e louco por você Estou carente e louco por você Há muito tempo que eu quero te ver Eu não suporto essa solidão Eu vou fazer Um aplicativo pra te rastrear Suas mentiras vou monitorar Na tela do meu celular Essa é pra tocar no seu coração Essa é do Paulinho Juazeiro Alô, Edácio Braga Essa o Paulinho oferece pra você, meu patrão Alô, José Salles Esse é meu patrão Alô, Clodoaldo Da Golog Me desculpe, vim assim desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Deus desenhou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim assim desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Deus desenhou e jogou fora o pincel Pra tocar em todos os corações Isso é forró moral Sucesso estourado Puxa pisadinha Isso é Marquinhos Gravações Grava tudo meu parceiro Isso é forró moral Pisa Pisa Na pisadinha Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, diz que eu não valo nada De noite pra rola briga, e quando eu chegar em casa E na boca da minha mulher, diz que eu não valo nada De noite pra rola briga, e quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem tardinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Eita sucesso! Alô Tio Nel, ele abraça meu parceiro Vamos simbora, isso é forra mora na pisadinha Alô Grêmio do Pinguim, vamos dar junto aí meu parceiro Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, diz que eu não valo nada De noite pra rola briga, e quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem tardinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Segunda ou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as novinhas pra curtir o gemidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que cê tá querendo curtir o pancadão E todo fim de semana me conta, compra e gozada Curtindo o forró moral, tem que respeitar a pegada Já tinha bem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o pancadão Já tinha bem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o pancadão É sucesso, meu parceiro Segunda ou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as novinhas pra curtir o gemidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que cê tá querendo curtir o pancadão E todo fim de semana me conta, compra e gozada Curtindo o forró moral, tem que respeitar a pegada Já tinha bem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o pancadão Já tinha bem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o pancadão É sucesso, meu parceiro Isso é forró moral, sucesso estourado É sucesso, meu parceiro Legenda por Sônia Ruberti